Eu sou fã demais Esse aí É a voz Fala meu povo, Dão Lopes, cantor da banda Moleca Sem Vergonha Passando aqui pra falar desse cara Que é muito especial pra mim É uma das minhas inspirações Meu amigo Edson Lima Um abraço meu irmão, feliz em estar falando sobre você Falando sobre a sua pessoa Sobre esse cara inovador Que Deus te abençoe meu irmão Tamo junto sempre E um bom papo aí com meu amigo Conversa essa, meu amigo Arlindo Edson, te amo, viu? Te amo, você é um cara ímpar É um cara que sempre tá reunindo os amigos É um cara que tem o espírito de juntar Não de espalhar Obrigado por tudo, obrigado pela consideração E obrigado por estar sempre perto da gente Lembrando da gente Nos momentos difíceis, nos momentos bons Desejo muito sucesso pra sua vida Meu irmão, te amo Cara, como é que ele pode esquecer de Dão Lopes, cara? Um cara que tem uma voz incrível Um cara que é o dono de lábios divididos Que é uma musa que é referência Fora romântica e sem falar da pessoa do Dão, né? Ele é de uma De uma simplicidade incrível O cara tem uma voz, o cara tem uma simplicidade O cara é ele Você fala com ele Se você não fala, ele não fala Você tem que procurar assuntos Porque o Dão é tão simples Do jeito que ele fica na dele Escuta Só administra Mas eu tive uma honra tão grande De estar com ele nesse momento Tanto ele como a sua esposa Que é um casal que a gente inveja Porque eles têm vários anos de convivência Já passou altos e baixos com a esposa Em termos de saúde Ela chegou a se debilitar E ele esteve do lado com ela E ela hoje está bem revigorada aí Graças a um cara que não abandonou ela No momento mais difícil da história dela Mesmo tendo o auge que ele tem Ele tem a consola, o ápice Mas ele esteve sempre junto Daquela pessoa que estava com ele Por ela também estar sempre presente com ele Então quando a pessoa representa Assim como eu estou vivendo Como você está vivendo também Que foi dito agora A gente tem que dar aquele valor Aquela pessoa está com você Está junto, vamos embora Vamos embarcar Então não tem nada melhor do que falar de você Você é meu irmão, meu amigo E me botou um título aí Que deixou O pai do forró, hein, bicho O pai dos cantores O pai dos cantores Aí chegou a baladeira E vamos, estamos juntos Vamos marcar outra viagem Quero você Já está confirmado na inauguração Do Alô Coração Vai estar lá comigo Tu pinta cabelo? A barba A barba pinta Nunca pintei o cabelo O cabelo ainda é pretinho ainda Está começando agora Agora a barba, meu amigo Eu sei se eu vou pintar também Ficar pretinho A barba eu pinto Eu pinto sim Eu pinto sim Pinta? Se não pintar fica assim, Brancão? Fica Não Ontem até 5 da tarde que estava E era? Aí a Marjorie é quem pinta, né? Ela dá aquela É Até isso ela faz Pinto 7, 10, 8 Mas tu é vaidoso? Tu tem coragem de fazer cirurgia estética? Tu tem coragem de fazer? Vê só Quero até mandar um abração para a doutor Dalvo Que é um dos grandes amigos que eu tenho aqui Cara Eu não tenho Frescura nenhuma para cirurgia Eu entro sorrindo na sala de cirurgia Só que Na parte de Feições Feições Quando disse Vamos fazer uma Como é que se chama? Harmonização Uma harmonização facial Já te proporam? Não, já me proporam Doutor Dalvo Eu digo Doutor Tem como fazer uma simulação de como vai ficar? Eles têm Tem, tem Aí ele tirou uma foto minha Fez uma simulação Diz Vamos deixar como está mesmo Deixa assim mesmo Aí eu estou fora Olha bicho Já mexi no rosto uma vez que eu fiz Né? Já arranquei essa banda do rosto Todinha aqui Quando eu tinha uns 12, 13 anos atrás Que foi um leafing que eu fiz Aí você vê a cirurgia Eu tenho tudo gravado Tira isso aqui Aí puxa para cá para ficar tudo Quando eu puxo aqui Aí corta esse pedaço Joga fora E aqui emenda Para esticar o rosto Para ficar novo, né? Só que eu fiz Há uns 40 anos 40 e poucos anos E disseram Não, deixa eu fazer com os 50 Eu fiz com 40 Mas Não mexe mais não É um risco muito grande É, mano Porque o cabo já nasce mais ou menos Antipático, né? Eu não menti não Agora eu vou fazer uma Quando a tecnologia está de vento em poupa Quando disser Tem como colocar o rosto de Brad Pitt Em você Aí eu digo Faça Essa é a minha Eu não duvido não Que dá, viu? Ei, agora eu vou até brindar Do jeito que vai Daqui um dia Para soltar esse vídeo aqui Agora eu vou brindar para você Porque eu sei que vocês são parceiros de copo De com força Vixe, Maria Valendo Só falta ele, né? Pronto Pessoal, vou nem dizer o nome não Meu Deus Porque eu sei que é valendo Vocês dois quando se juntam Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo Clicando aqui embaixo Você assiste o episódio na íntegra Aqui em cima Você assiste outro corte E nessa bolinha aqui Você se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E me segue lá no Instagram Arroba Arlindo Orlando